Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Capítulo 12, versículo 18 a 27 Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência de seu irmão? Ora, havia sete irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos seus sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher na ressurreição, quando eles ressuscitarem. De quem será ela, mulher? Por que os sete se casaram com ela? Jesus respondeu. Acaso, vós não estáis enganados por não concederdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da Sarça, ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Glória a vós, Senhor!